Existem inúmeras mitologias, lendas e folclores espalhadas ao redor do mundo. Uma das mais conhecidas pelo grande público é a mitologia grega. O que nem todos sabem é que é possível ver qual deus grego representa melhor o seu signo do Zodíaco através de características semelhantes. E no vídeo de hoje vou mostrar qual deus grego que combina com cada um dos signos do Zodíaco. Então assistam até o final. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou falar os deuses gregos de cada signo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo. Deixe um gostei que isso ajuda muito e incentiva a continuar postando vídeos. Então, bora começar. Hércules, herói que representa a força e a coragem, enfrenta sozinho monstros e animais e ajuda muitas pessoas. Ares é a força individual e frequentemente tem de tomar decisões importantes e resolver problemas. Ensina a lutar pelos objetivos da vida e superar problemas. Hephaestus, o deus protetor dos artesões, escultores e ferreiros, sabia trabalhar com metais e fazia lindas joias, móveis e palácios. Usa a inteligência para conseguir a mão de Afrodite. Deusa também associada ao signo de touro, por ser a mais bela de todas. E ensina o trabalho paciente que cria a obra realizada com primor. Castor e Pollux eram irmãos gêmeos, mas de pais diferentes. Eram filhos de Leda, mas só Pollux era imortal por ser filho de Zeus. Amigos inseparáveis, alegres e corajosos. Quando Castor morre, ainda jovem, Pollux divide com ele sua imortalidade. E eles se alternam entre o céu e a terra. Ensina a amizade sincera, alegria e o laço entre os irmãos. Artemis, a deusa da lua, protetora das jovens que ajudava quando eram perseguidas ou estava em apuros. Protetora das mulheres na hora do parto. Ela própria ajudou sua mãe no nascimento de Apolo, seu irmão, o deus Sol. Protetora dos animais e da natureza. Ensina os cuidados com o feminino e a proteção a quem amamos. Apolo era o deus Sol, deus da beleza e da juventude, deus da luz e da verdade. A expressão, entre aspas, beleza, Apolinéia, vem de Apolo, considerado o mais belo de todos. Deus do equilíbrio, razão e harmonia. Músico, arqueiro, poeta e também fazia profecias em seu templo. Ensina o vigor, a lealdade e a nobreza a todo ser humano. Deméter, deusa da agricultura, da força produtiva da terra e da fertilidade, generosa mas emotiva. Deméter fazia a terra secar quando estava triste. Ensinou aos homens a plantar e cuidar da terra, respeitando as estações, obtendo a melhor colheita. Seus símbolos eram espigas e papoulas. Ensina a obter o melhor no trabalho e construir prosperidade. O belo Paris foi escolhido para decidir qual deusa era a mais bela, Afrodite e Atena ou Hera. Ele, então, escolhe Afrodite, que lhe promete a mão da mulher mais bela do mundo, Helena, uma mulher casada. Paris foge com Helena para Troia, dando início a uma guerra movida pelo marido dela. Ensina a refletir sobre as escolhas que fazemos e suas consequências. Cori, ou Cora, filha de Deméter, era uma jovem gênua e protegida pela mãe. Um dia, colhendo flores, é raptada por Hades, o deus dos mundos subterrâneos. A partir daí, se transforma em mulher e rainha dos infernos, chamando-se Perséfone. Ensina a transformação que a vida nos exige ao longo das experiências, morrendo e renascendo muitas vezes. Círon era um centauro superior aos outros que viviam em orgias e se embriagando. Sábio, erodito, professor de muitos heróis e até do deus Dionísio, educado por Apolo, foi instruído na medicina, filosofia, astrologia, música, ética, poesia e artes. Ensina a valorização do conhecimento e no controle sobre os instintos. Cronos era filho de Gaia e Urano. Urano, como o deus primitivo, rejeitava os filhos. Cronos consegue castrar Urano com o consentimento da mãe. Esse ato separa o céu e a terra, nascendo o mundo como conhecemos hoje. Ensina a responsabilidade que temos na relação com nossas famílias e na sociedade de modo geral. Ganymedes era um jovem pastor por quem Zeus se apaixona. Zeus rápida o menino e dá a ele a função de servir vinho aos deuses nos banquetes do Olimpo e zelar pela água para os homens. Mito que ensina a elevação da consciência, pois o pastor conquista um lugar ao lado dos deuses. Ensina a quebra de preconceitos e das regras estabelecidas. Afrodite e seu filho Eros fugiam de um terrível gigante chamado Tifon, deus da seca. Pediram ajuda a Poseidon que abriu o mar e enviou dois delfins para ajudá-los na fuga para o fundo do mar. Afrodite e Eros ficaram protegidos por muito tempo. Ensina com paixão a capacidade de ajudar e proteger as pessoas que precisam de nós. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Clique no gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Um abraço, fui!